Quem usa ácido sabe que o rosto fica bem sensível e até soltando algumas peles. E nessa hora, como usar maquiagem? Então vem comigo que eu estou passando por isso e eu quero compartilhar com você a minha experiência. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Quem tem pele madura e, variavelmente, faz uso de algum tipo de ácido. Quem já usou ácido sabe que ele tem uma ação mais intensa e acaba deixando a pele mais sensibilizada, uma pele mais avermelhada e até descamando um pouco, saindo peles. Vale lembrar que a utilização de um ácido deve ser prescrito e acompanhado por um dermatologista. Jamais se automedique e faça um ácido por sua conta. Existem produtos que são prescritos pelo dermatologista que você usa junto com esse ácido e que, em conjunto, eles dão o resultado final. Então, muito cuidado. E aí, nessa hora, quando o seu rosto está fragilizado, você vai e precisa fazer uma maquiagem. Pois bem, é isso que eu vou te mostrar agora. Bom, aí está a minha pele. Você pode ver que ela está bem descamando, bem seca. E aí, o que eu vou fazer? Vou usar um hidratante poderoso. Derma Gold, numa aplicação generosa, para que ele possa hidratar realmente toda a pele. Deixar essa pele bem, bem hidratada, para não ficar descamando na hora de maquiar. A gente dá uma secadinha para poder passar o protetor solar e esse é o fator 70. Tudo a ver para quem está usando ácido. Tem que proteger e eu estou dando batidinhas para não tirar mais essa pele. Agora não é a hora dela sair. É a hora dela ficar paradinha aí no rosto. Seca um pouquinho, né? Então, está seca? Tá. Então, vamos começar a maquiagem. Começo com o corretivo. Então, eu passo corretivo nas áreas onde eu quero camuflar e, ó, batidinhas para não esfregar nada. E agora eu venho com a base. Essa base eu vou aplicar ela, mas eu vou finalizar com a esponja, para não esfregar. O pincel língua de gato serve para colocar o produto e a esponja para fazer o acabamento. Sem esfregar nada, tá? Só para ir depositando e espalhando e aí ela vai fazendo um acabamento e as peles vão ficando tudo no lugar. Agora é o pó. Super importante para selar essa pele, para deixar tudo sequinho, para deixar tudo no lugar. E a gente, olha, só fazendo batidinhas no rosto inteiro, secando tudo. E agora eu vou começar a preparar os olhos com essa sombra bem cor da pele para neutralizar a minha pálpebra. Eu uso, assim, uma camadinha de leve e vou fazer a minha sombra com esse do de blush. Vou usar a cor mais escura para o canto externo e vou só depositar. É o que eu estou fazendo agora com esse pincel curto, colocando no cantinho. E agora eu venho com esse pincel com umas cerdas um pouco mais longas e vou esfumar. Só que eu vou potencializar esse escuro. Então eu vou usar o marrom para deixar essa cor, assim, mais quente. Mesma coisa. Estou só depositando o marrom no canto externo. E depois eu venho com o pincel e vou fazendo o esfumado para dar aquela nuance, assim, bem legal. Agora eu venho com o tom mais claro e vou aplicar no canto interno. E aí eu vou deixar aquela sombra, assim, aquele olhar mais rosadinho que está super na moda. Essa sombra é perolada e ela vai ser usada aí, ó, no cantinho interno para dar aquele pontinho de luz e abaixo das sobrancelhas. Sem esquecer também da base de baixo para a gente repetir as sombras, tá? Aí é um delineador que eu vou fazer com caneta. E aí eu estou agarradinha aí no canto do vídeo porque eu estava bem perto do espelho para poder não errar o traço. Agora um lápis na linha d'água para poder deixar o olho, assim, bem marcado. Deixar uma escurecida nos olhos. Essa máscara é uma máscara 3 em 1. Ela define, dá a longa, dá volume. Então dá, deixa o olhar bem poderoso. A gente tenta secar um pouquinho e faz aí a segunda camada. Já na parte de baixo, eu vou usar essa máscara que ela tem um aplicador, assim, fininho e super facilita na hora de aplicar. Bom, contorno não podia faltar. Essa paleta é maravilhosa, eu adoro. Vou usar essa cor para fazer o contorno do rosto. Então ela tem uma pigmentação que eu gosto, que fica na medida certa, no tom do meu rosto. Gosto bastante. Vou agora usar o blush, né, e na sua função. E vou usar as duas cores, tá? Vou fazer uma média. Como eu gosto daquilo, assim, bem suave, eu assopro para não ficar forte. E o iluminador da mesma paleta, eu vou agora aplicar só dando batidinhas, tá? Nada de esfregar, porque senão a gente pode correr o risco de levantar a pele e não é esse o objetivo. Então a gente passa o iluminador e finalizo com o batom. Então o batom a gente começa aqui, ó, desenhando o centro da boca. E depois a gente prolonga para os cantos, para deixar, assim, ó, tudo bem definido no desenho dos nossos lábios. E aplicação feita. Agora tem que passar o fixador de maquiagem. É ele que vai segurar essa pele e vai deixar tudo no lugar. E pronto, maquiagem feita, pelezinhas escondidas, nada aparecendo. E olha, a gente já pode sair linda e faceira. Todos os produtos que eu utilizei nessa maquiagem estão relacionados no blog. E o link está aqui em cima, ó, nos cards. Então é isso, espero muito que você tenha gostado do tutorial de hoje. E se gostou, não deixe de dar um gostei aqui e de se inscrever no canal. Simples, basta clicar no botão vermelho que está escrito inscrever-se logo abaixo desse vídeo. Então é isso, grande beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau.